Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando em luz Eu devia estar chorando em luz Mas o mundo é mesmo assim Enquanto um sorri, outro chora de dor No mundo a gente feliz Mas 90% sobe por amor Quero ouvir vocês, canta com a gente O quê? Mais forte E o quê? Cadê o coral do vale? Você que sobe por amor Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando em luz Quero ouvir vocês no ai, ai, ai Vai lá Ai, 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 ai Que lindo Eu devia estar chorando em luz De novo De novo Ai, 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 ai Noventa por cento sofre por amor No mundo é mesmo assim Enquanto um sorri, outro chora de dor No mundo a gente feliz Mas 90% sofre por amor No mundo a gente feliz Mas 90% sofre por amor Quem é que não sofre por amor? No mundo a gente feliz Mas 90% sofre por amor Mas 90% sofre por amor No mundo a gente feliz Mas 90% sofre por amor No mundo a gente feliz Mas 90% sofre por amor No mundo a gente feliz